Na Rede Aleluia, ouvintes em primeiro lugar. Vamos a mais uma participação através do nosso WhatsApp, hein? Alô, boa tarde, dez horas e dois minutos. Aqui você tem o melhor da música gospel pra você. Ah, vamos falar agora com nossos ouvintes. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem tá falando? É Ana. Fala Ana, tudo tranquilo? E esse Domingo Maravilhoso você pede e manda. Aqui na Rede Aleluia, o nosso ouvinte em primeiro lugar. Aquela música da Linda Zevedo. Não é possível que crê. Tem a participação da Ana diretamente de São Januário lá no campo do Vasco da Gama. Torcedora número um do Vasco da Gama. Vamos. Não existem montanhas tão altas que eu não possa superar Nem existem distâncias tão longas que eu não possa alcançar Nem um rio é tão fundo que eu não possa atravessar Se existem barreiras, pela fé posso transpassar Pois tudo é possível ao que crer E eu sei que eu posso vencer com Jesus E mesmo que pequena seja eu não vou temer As circunstâncias dizem que não Parece um esforço em vão Mas tudo é possível ao que crer E eu sei que eu posso vencer com Jesus Se no meio do caminho Fortes ventos vierem me assustar Sei que não estarei sozinho Pois Jesus comigo sempre está Me mostrando a direção Me ensinando a conquistar Aumentando a minha fé Segurando em minhas mãos Pois tudo é possível ao que crer E pela minha fé eu vou vencer E mesmo que pequena seja eu não vou temer As circunstâncias dizem que não Parece um esforço em vão Mas tudo é possível ao que crer Eu sei que eu posso vencer com Jesus